Fala vaquei, tudo bem com vocês? Vamos a mais um Café com Olavo, hoje aqui dentro do carro, tomando café E sem filtro também, porque hoje eu vou falar umas verdades sobre o macho alfa Nessas últimas semanas a gente viu algumas pessoas na internet falar sobre uma tal de redpill A gente viu algumas pessoas na internet falar sobre essa realidade paralela que a gente vive, essa ilusão Onde as mulheres estão acabando com a sociedade, onde as mulheres precisam voltar a ser subordinadas ao homem E tudo isso, e essa disruptura, na verdade essa ruptura na sociedade, onde a mulher está buscando seu espaço Está buscando liberdade, está buscando ter mais o seu espaço mesmo, que é o que está acabando com a sociedade E isso não é a realidade, isso não é a realidade mesmo Sabe por quê? Vamos para a parte histórica Historicamente, na sociedade, lá atrás, antes da antiguidade, na época das cavernas ainda A mulher era responsável pela sociedade A mulher era responsável por tomar conta de tudo, sabe? E o homem era responsável apenas pela caça, mas todas as decisões, toda a parte organizacional Era feita pela mulher, só que com o tempo, onde o homem saiu do campo, o homem saiu da caça e foi para casa também E começaram a movimentar e viver em sociedade, começaram as cidades e tudo mais Mas o homem foi... a ganância e tal O homem acabou tomando conta de tudo isso E a gente entrou numa sociedade patriarcal As mulheres foram perdendo espaço Com o tempo e com toda a ganância também de poder que o homem tem A mulher foi se diminuindo, diminuindo, diminuindo Foi ficando presa Aí veio diversas situações, até religiosas Onde teve... e conceitos religiosos também Que deixou a mulher mais presa ainda Então, assim, se a gente for ver Inicialmente, a mulher querer o seu espaço Nada mais é, além de justiça, né? Porque todo mundo merece espaço na sociedade É voltar para as raízes também Porque muita gente fala assim, ah, porque antigamente, porque o certo é o homem Porque desde sempre... não é desde sempre que o homem toma conta da sociedade Não é desde sempre que o homem acaba essa sociedade Porque lá atrás era um outro papel Mas, enfim, né? Já falei da parte histórica E tem a parte também social Onde é importante que cada pessoa tenha o seu espaço Independente se seja mulher Independente se seja... se seja o homem Independente se seja uma pessoa homossexual Independente se seja uma pessoa Preta, branca, amarela, índio Independente de tudo, sabe? Independente de classe Independente de gênero Independente de tudo É importante que a pessoa tenha o seu espaço na sociedade Porque a sociedade não é feita só por homens brancos, sabe? E héteros A sociedade é feita por uma pluralidade Então é importante que todos tenham o seu papel na sociedade E infelizmente, pessoas inseguras com o crescimento da sociedade Pessoas inseguras com a busca pelo papel E por um maior destaque de uma pessoa ou outra Essa insegurança acaba deixando algumas pessoas mais violentas E acaba fazendo com que essas pessoas Se levantem das tumbas praticamente Pra poder liderar movimentos E movimentos raivosos Movimentos preconceituosos E isso não é legal E isso não é bom E eu resolvi falar, fazer esse vídeo Eu não queria dar palco pra ninguém Porque certas coisas a gente tem que simplesmente ignorar Mas não Acho que depois de alguns conhecidos meus Resolver falar até bem Dessa pessoa Enfim Eu resolvi conversar aqui E você falou Se enxergue, gente Não dá palco pra discurso preconceituoso Não dá palco pra discurso raivoso Então Vamos respeitar Vamos Aprender a amar um ao outro Aceitar o espaço de todo mundo Porque tem espaço pra todo mundo O sol brilha pra todo mundo Algumas pessoas brilha mais Porque, né Alguns herdeiros Mas o sol brilha pra todo mundo E esse vídeo de hoje também É pra falar sobre o macho alfa O que é ser macho alfa? O que é ser macho alfa? Já deixa aí nos comentários O que você acha que é ser macho alfa? Na minha concepção Ser macho alfa É ter coragem Sabe? O homem Quando ele é macho Macho de verdade Ele tem muita coragem Principalmente Coragem pra assumir Suas fraquezas Principalmente Coragem pra assumir Que você é vulnerável E você tem seus defeitos também Sabe? Porque o homem não sabe Assumir seus defeitos Principalmente Aceitar que você tem limites Que você é limitado Em diversas coisas Que você não é fortão Que você não consegue fazer tudo Que você é isso Aceitar Deixar de ser inseguro Ser macho alfa É deixar de ser inseguro Com as suas fraquezas Você é macho alfa? Você entende as suas emoções? Você lida com as suas emoções? Porque geralmente O homem não consegue lidar Com as suas emoções O homem não consegue lidar Com os seus problemas E com a sua saúde também O homem não consegue ver Quando alguém fala assim Nossa, você tá doente Nossa, você tá isso Nossa, você precisa se tratar O homem não consegue lidar com isso Porque ele é frágil Ele é fraco Sabe? Então ser macho alfa É ter coragem Pra assumir essa fraqueza Porque quando você assume Essa fraqueza Você se fortalece Engraçado isso, né? Mas é a verdade Ser macho alfa É aprender a ceder Sabe? Porque não é só você Pegar tal responsabilidade Não é só você Assumir a responsabilidade Matar a bola no peito E ir pra frente Ser macho alfa É dar aquele passo pra trás Ser macho alfa É entender o seu espaço Na sociedade Ser macho alfa É entender que você Não precisa fazer Tudo nessa vida Você pode deixar Outras pessoas fazerem também Sabe? Então ser macho alfa Principalmente É aprender a respeitar Ser macho alfa E principalmente É aprender Aprender a amar Se você não sabe fazer isso Você não sabe ceder Se você não sabe respeitar Se você não sabe amar Se você não entende O seu papel na sociedade E nessa sociedade Atualmente Porque vivemos Em evolução A mesma pessoa Que você é hoje Você não era Não é a mesma pessoa Que você era Dez anos atrás Porque isso vai evoluindo Sabe? Tudo é um ciclo De evolução Se você não entende Esse papel Nessa sociedade Atual Você não é macho alfa Desculpa Desculpa É isso que eu penso Mas Já deixa aí nos comentários O que você acha Sobre ser macho alfa O que você acha Deste movimento Dessa machosfera Sem necessidade Sem necessidade Sem necessidade mesmo Enfim Vamos aprender a amar Vamos aprender a respeitar Todo mundo Nessa sociedade Porque é isso Que está precisando O mundo Estamos hoje No mundo que estamos hoje Os problemas que temos Hoje na sociedade É porque Esses macho alfas E no geral Não faz terapia Não entende suas emoções Porque no geral Falta amor Falta respeito A sociedade De hoje Está precisando De mais respeito Não é Nossa Porque tem muita liberdade Tem muita libertinagem Libertinagem Não O que está faltando É amor O que está faltando É respeito O que está faltando É entender O posicionamento E a posição De cada um Na sociedade Não é Que tem liberdade Mais Não Está faltando É amor E respeito E principalmente Está faltando Terapia E o que eu deixo Para falar É educação sexual Também Gente Vamos entender Sobre sexualidade Vamos entender Sobre o papel do homem O papel da mulher O papel de todo mundo Vamos entender Sobre gênero Vamos entender Sobre tudo Porque é isso Que está atrapalhando A sociedade atualmente Muito obrigado Vácuo Mais um café colado Mais um sem filtro E até o próximo vídeo Valeu